Você já se perguntou se é seguro dar leite ao seu gato? A imagem clássica de um gato bebendo uma tigela inteira de leite é bastante popular. Mas, na verdade, essa prática não é tão inofensiva quanto parece. A realidade é que a maioria dos gatos adultos é intolerante à lactose. Isso acontece porque, ao se tornarem adultos, os gatos produzem menos a enzima responsável por digerir a lactose. Como resultado, quando um gato ingere leite de vaca ou outros produtos lácteos, ele pode ter dificuldade em processá-los, o que pode levar a diversos problemas digestivos. Entre os sintomas de intolerância à lactose em gatos estão diarreia, vômitos e dor abdominal. Esses sinais podem deixar o gato desconfortável, inquieto e até fazê-lo procurar um lugar para se esconder. Imagine seu amigo peludo sofrendo com esses incômodos apenas por você ter querido agradá-lo com um pouco de leite. Não é uma imagem muito agradável, não é mesmo? Mas então, o que fazer? Se você ainda quer agradar seu gato com algo parecido com leite, há opções seguras no mercado, como leites específicos para gatos, que são livres de lactose. Porém, lembre-se, mesmo essas alternativas devem ser oferecidas com moderação e como um agrado ocasional. Afinal, seu gato precisa de uma dieta balanceada para se manter saudável. E que tal considerar alternativas mais saudáveis? Petiscos à base de carne, comida úmida e, claro, brincadeiras e interações são excelentes formas de cuidar e mimar seu gato sem comprometer a saúde dele. Você pode até criar uma rotina divertida de brincadeiras, que irá fortalecer o vínculo entre vocês e deixá-lo feliz. Em resumo, embora a ideia do gato bebendo leite possa parecer adorável, a saúde do seu gato deve sempre vir em primeiro lugar. Evite o leite de vaca e opte por alternativas que garantam que seu amigo se mantenha saudável e feliz. Conhecendo as necessidades nutricionais do seu gato, você pode proporcionar a ele uma vida longa, repleta de bem-estar e brincadeiras divertidas. Afinal, um gato saudável é um gato feliz. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.